Música Ô pai! Olha aí, tá! Tá à disposição agora Aham 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 É? Ô meu, sabe qual é? Eu tava lendo um livro Que fala que O que tu pensa não é o que os outros pensam Entendeu? Então tu tá lá assim Ah, coitado do meu papai, né? E ele tá pensando Ah, que trouxa Ah, eu posso Isso aí tá querendo me passar a perna Entendeu? É isso que eles pensam Eu te falei que eu Sério? Ah, tu não presta, cara Agora que eu tô vendo Puta que pariu Oh meu, teu pai Teu pai virou um louco, né, cara? Aham Sério? Ah Tem que fazer linguagem de sinal, cara Sabe aquele O tempo todo Quando eu olhar pra Tito Ó, pai E ele o que, guri? És um fudido Ô meu É um É um pega-ratão Pra te pegar na tampa E aí, tá cansado de ser matuto tecnológico? Cansou de ser imundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de esperto e fone? Saia da imundolândia Deixe de ser um indiano falsificado Seja membro ou leve um membro Seja membro patrocinador E tenha contato direto com o Dr. Reclama Para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas Filha da puta Ah, mas depois o cara Mas depois o cara se arrepende Não, não faz isso Mas o cara depois de velho virar louco É foda, né, meu? Não, mas ô meu Não vamos longe Não vamos longe O meu pai, meu pai Quando eu tava morando lá com ele De vez em quando o cara ia gritar comigo lá na rua, meu Aham Ô cara, eu já te falei Pra te não falar com os caras da portaria Filha da puta É, e... Não, porque eu fiquei... Eu fiquei amigo dos caras da portaria Porque eles me arrumaram uma boquinha de guardinha, né? Lembra que eu... Aí quando eu chegava do trabalho Eu ficava lá trovando com os caras E ele não queria... E ele não queria... Ele... Ele não queria... Aham, é Isso, isso aí É, e era coisa da minha madraça Era coisa da minha madraça Tá ligado? Aham, e aí umas duas, três vezes Ele veio fazer fiasquinha ali na rua Como se eu fosse um... Como se eu fosse um piado, tá ligado? Ô cara, já te falei que eu não quero tudo Daí eu olhei pra cara deles Ô meu Não grita que eu não sou criança É, não sei o que... Não, não, cara Não grita comigo que eu não sou criança Eu posso estar numa merda Mas não sou louco nem criança Daí ele se acalmou, tá ligado? Mas ele queria dar uma destrelinha Aham, é bem assim Esses loucos são assim, cara Ah, mãe é mãe, né, velho? Puts Não, cara Não faz isso Não faz isso Não faz isso Aham, é? Você é louco, achou? Hum 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 Não abusa É, porra, Deus Ô meu Ô, eu vou te contar uma que tu vai dizer que eu sou louco Ontem e ontem eu sonhei que Eu vinha de moto e derrapei numa curva e me arrebentei Aí ontem tava chuviscando, né Aí eu fui fazer uma de motoboy do prazer pra lá e pra cá e tal Daqui a pouco eu tô descendo daquele viaduto que vem ali da minha casa ali Sabe aquele viaduto ali? E um pau no cu na minha traseira me dando sinal de luz pra mim sair Que ele queria passar, tá ligado? E aí eu olhei no retrovisor, o cara me dando sinal de luz Eu puxei pra direita pro cara passar Quando eu puxei pra direita que eu olho pra frente é um cachorro, cara Mas um... Não era um cachorro, era um terneiro Era um terneiro E aí, cara, que tava recém começando a dar aquela chuvinha E eu dei uma beliscada no freio A moto enviazou pra um lado Eu soltei, ela enviazou pro outro E eu digo, meu, vou pro chão Sabe quando tu já pensa assim Ô, meu, vou me abraçar nesse cachorro e nós vamos se amar Ih, meu Eu não caí, não sei porquê E o cachorro deu um salto pra cima Uma pirueta E eu acabei não pegando o cachorro E aí... E aí isso me fez pensar Eu fiquei pensando Cara, se eu caísse ali Se eu me amontoasse ali Eu não tenho seguro Eu não tenho convênio Eu não tenho merda nenhuma E aí eu pensei Cara... Isso é o aviso Larga Para com essa de motoboy Aí Não tô ganhando nada, né, meu Dá um troquinho, mas É... Eu posso focar aqui no meu trabalho Ganhar mais do que ficar pra cima e pra baixo De moto Pô, se fosse foda era bom, né Aham Daí cheguei Aí eu tava Tava na função de ir lá pra Eldorado Ajudar lá também Na loja que elas tão abrindo lá Tá ligado E aí Três, quatro vezes por semana Eu tava indo pra Eldorado De moto Aquela Aquela faixa de Eldorado ali Conhece? Que vai pra Eldorado Só caminhão naquela bosta ali E aí Eu disse Ô, meu É outra coisa que eu vou parar Tô me arriscando, né, meu E... E outra coisa, né, Cristian Tem E outra coisa, né, meu Tem esse problema de coração aí, entendeu Que eu tomo esse remédio aí Se eu me cortar Eu vou sangrar que nem um porco Entendeu E aí parece Parece que eu tô vendo Que se eu me acidentar Vão dizer assim Ah, isso é culpa tua Que tu é um perdedor Uhum É isso Olha, eu tenho que pensar em mim Ah, só o que eu tô contando agora É aquela do presidiário agora, né Que eu cheguei lá E eles disseram que eu era um Feliz presidiário Encarcerado Uhum Ô, meu Eu cheguei na delegacia pra ver se não era aquela pendenga lá Lembra? Não, ela virou o monitor assim Pra fila inteira ver Foi bem legal Aham Foi bem divertido Olha aqui, pessoal Temos um presidiário entre nós Pois é Foi bem divertido, cara Olha só, cara Tem um presidiário aqui entre nós E já Não, meu Na hora que eu pensei Foi que Puta Tô preso Não sei Tu fica Tu quer te mandar de lá, né Meu É, na caixa Eu sou um Pois é Pois é É foda, cara Vou te dizer pra ti que eu Me senti um Me senti um lixo Não Uhum Eu ganho em dólar Eu tô tão triste Não sabia disso aí Pois é Pois é Né Ô, meu Isso aqui eu descobri Isso aqui eu descobri Lá em Eldorado Lá A carne é Lá em Eldorado Tchau Lá em Eldorado Lá em Eldorado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma